E fala galera do YouTube, aqui do meu canal eu sou o JL e tá começando mais um vídeo de PES 2020 Mobile Galera, e tenho notícia boa pra vocês, hein? Vocês sabem que tá rolando um Match Day, certo? E tá rolando um Match Day especial dessa semana Player de Munique vs Schalke 04 E o que é que eu tenho a ver com isso, JL? Bom, galera, a Konami lançou uma promoção de moedas por cada gol que o time fizer Como assim, JL? Eu já vou explicar pra você Ficou curioso? Então já chega deixando o like E se inscreve no canal se você não for inscrito ainda Não esquece de me seguir nas redes sociais, ó Aqui, ó, é o meu Instagram, arroba JL Sports Sempre tô postando coisa nova lá E me segue também na página do Facebook, o link tá aí na descrição Sem mais enrolações agora, vamos ver como se cadastrar nessa promoção Pra ganhar moedas MyClub, mano Vamos nessa! Bom, galera, se você entrar no jogo, você vai se deparar com essa mensagem Se você entrar agora no game, você vai se deparar com essa mensagem Confronto, o Bayern de Munique vs Schalke 04 está no PES Hoje é o dia em que os gigantes alemães Então, galera, eles falam aqui que é hoje Mas, na verdade, o jogo do Bayern e Schalke é neste sábado, dia 25 E aqui eles mostram, ó, e Futebol Pro, o início dia 25 do 1 de 2020 Às 15h35 UTC Então, isso significa que vai ser meio-dia e 35, tá ok? E o início da partida real, que é o jogo mesmo, ou o jogo oficial Lá na Alemanha Vai ser dia 25 às 17h30 UTC Que, no caso, vai ser às 2h30 da tarde, tá ok? A partida real Então, essa ocasião, galera, é uma ocasião importante Porque a Konami está fazendo uma promoção de moedas Como é que funciona essa promoção de moedas, JL? Bom, galera, para realizar essa promoção Nós, torcedores, tá? Receberemos 50 moedas por cada gol que o nosso time fizer Seja ele cadastrado no Schalke Ou seja ele cadastrado no Bayern de Munique E como é que eu faço isso, galera? Beleza? Para marcar a ocasião, também vamos realizar uma promoção Que dá aos torcedores 50 moedas MyClub por cada gol Que seu time marcar nas partidas de hoje No mundo real e também no iFootball Pro Então, galera, no jogo e também na vida real Então, todo gol que o time marcar A gente vai receber 50 moedas MyClub E como é que você faz isso, JL? Como é que a gente vai receber essas moedas? Bom, galera, tem aqui, ó, um linkzinho Cadastre-se como torcedor do Bayern de Munique, tá? E cadastre-se como torcedor do Schalke 04 O que é que você tem que fazer? Se você escolheu o Bayern de Munique Você vai lá no Bayern de Munique E vai levar você direto para o Instagram, tá ok? Quando você clicar aqui, ó Ele vai direcionar você na hora para o Instagram Vai perguntar se você quer abrir com o Instagram Ou com o navegador Você escolhe o Instagram, tá ok? Chegando no Instagram do Bayern de Munique, pessoal O que é que você vai fazer? Você vai precisar seguir o Bayern de Munique, beleza? Você vai precisar seguir E você vem na última postagem deles aqui, ó E comenta, galera, a seguinte frase Comenta assim, ó Você vai comentar a seguinte frase, beleza? Hashtag, tá? Hashtag Aí, maiúsculo FC Bayern Assim, ó FC Bayern Versus, tá? Diminui Bota um X minúsculo Versus Pés Desse mesmo jeito aqui Pronto Comenta assim, ó FC Bayern Versus Pés E tá quem publicar Eu já comentei aqui, né? Eu já fiz o meu comentário, tá? Já fiz o meu comentário Já tá aqui, ó FC Bayern versus Pés Como vocês estão vendo Até a galera já começou a me responder ali, ó Já começou a me responder ali a galera Então, mano Vocês depois Vocês podem se cadastrar aí Aí você me pergunta Mas, JL, eu vou torcer pelo Schalke Então você faz a mesma coisa, galera Você clica aí no link do Schalke Vai lá No Instagram do Schalke Segue o Schalke E comenta a hashtag N-U-L-L-F-E-A-R Tá vendo que tá aqui, ó Tá vendo que tá aqui, ó Vocês comentam essa hashtag Então eu espero que vocês tenham entendido, ó Pra se cadastrar pelo Bayern Toca no Dubai Vai lá pro Instagram Segue eles E comenta a hashtag FC Bayern versus Pés Pra se cadastrar pelo Schalke Vai lá no Instagram do Schalke Segue eles E comenta a hashtag New Fear Né? Eu acho que é assim O cadastro, galera, vai valer Até antes do dia 25, beleza? Até antes do dia 25 Às 15h35, beleza? Depois não vai mais valer Você tem o cadastro pra fazer Pronto Eu vou falar uma coisa pra vocês Mais certa Se cadastra até amanhã, tá? Se cadastra até amanhã 11h da manhã Se cadastra até o dia 25 11h da manhã, beleza? O cadastro não poderá ser feito de novo, ok? Se você se cadastrar pelo Bayern E depois querer se cadastrar pelo Schalke Vai invalidar o primeiro cadastro Tá ok? Então, por favor Lembre-se disso Só se cadastre em um Não dá pra ganhar pelos dois Senão você vai invalidar o primeiro cadastro E vai ficar só no Bayern Ou só no Schalke Entenderam? Se você se cadastrar num Invalida o outro Então, por favor Não faça isso Tá ok? E quando é que essas moedas vêm? Essas moedas serão marcadas Pra enviar pra gente Dia 6 do 2 Mesmo que seu clube Perca a partida Será possível obter Essas moedas MyClub Por cada gol que ele marcar Beleza, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham entendido 50 moedas MyClub Por cada gol que o Schalke Ou que o Bayern marcar Eu me cadastrei pelo Bayern E você? Comente aí embaixo Por qual clube você se cadastrou Eu quero saber, hein? Comenta aí Então, eu espero que vocês tenham entendido Recapitulando aqui, ó 50 moedas MyClub Por cada gol que o time fizer Tá? Na vida real E também no eFootball Pro Que vai ter Vai ter esse fim de semana no eFootball Pro E vai jogar Schalke vs Bayern A competição que tem Do PES de console e PC Beleza? Cada gol que o Bayern Ou que o Schalke marcar Vai contar pra moeda Tá ok? Cada gol 50 moedas Então, se os caras do Bayern Fizer 3 gols 150 moedas Se os caras do Schalke Fizer 3 gols 150 moedas Lembre-se de se cadastrar Ou no Bayern Ou no Schalke Não dá pra se cadastrar Nos dois Entenderam, pessoal? Então, é isso E se eles marcarem também Na vida real Você também ganha Se o Bayern amanhã No jogo Contra o Schalke Marcar 3 gols 150 moedas Se o Schalke Marcar 3 gols 150 moedas E se eles só marcar 1 gol, JL? Aí você só ganha 50 moedas É isso aí, mano É 50 por cada gol E se sair 0x0? Aí a gente não ganha nada, né? A Konami não tem culpa Ela vai uma promoção Pra os caras fazer gol Então, galera Espero que vocês tenham entendido Esse foi o nosso vídeo Se você gostou Não esqueça de deixar o seu like E se inscrever no canal Tá aparecendo logo no canal Aqui em cima da minha cabeça Para mais notícias e informações Sobre PES 2020 Mobile É aqui Assiste os outros vídeos do outro lado Tão junto Eu fui Até a próxima, hein? Valeu demais!